Fala galera, eu sou o Dan Silva e você está no meu canal de humor. Então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E bora pro vídeo! Meu amigo, o caba que olhar pra minha namorada vai levar um sacode. Vai levar um sacode, o migacinho. O migacinho também, meu filho. Olhou pra minha namorada, soltou alguma gracinha, alguma liberdade. Vai pra tapa, no pé do vidro. Aqui, ó, pá! Rapaz, aqui só tem valente mesmo, né rapaz? Aí tá certo. É, aqui só tem caba macho, meu amigo. Só caba macho. Tá pensando o que aí? E ninguém se meta a beixa com a gente não, viu? Ninguém deu uma de doidinha aqui não. É isso aí, é isso aí. Senão a gente quebra esse batom aqui e sai mais sem pagar a conta. É isso, mané? Ah, rapaz, vocês falam isso agora, rapaz. Eu quero ver quando o Vicentão chegar, vocês vão falar isso aí. Vicentão... Quem tem medo de Vicentão aqui, hein? Tem medo de Vicentão... Vicentão é um caba mole. Vicentão é um caba mole. Ele bateu o pé, ó. Vicentão, Vicentão, Vicentão pra tu aqui. Vicentão aqui, ó, Vicentão. Ô, né? Que idade aí, otário? Então vamos ver. Opa! Boa tarde. Bota uma caninha pra mim. E eu já vou avisando que eu não vou pagar os não. Não, caninha. Bora, meu amigo. Caninha, caninha. Caninha. Eita que o barro hoje tá recheado. Tá aqui, a caninha aqui. Eita que tá bonito e florido hoje. Eixi. E eu tô doido é pra pegar a mulher dos outros hoje. Dá licença aqui, viu? Fica à vontade, pô. E eu acho que eu vou querer a mulher de vocês também, hein? Fica à vontade também, né? E aí, vai rolar ou não vai? Olá. E você aí? Tá paradinho? Tá quietinho? Tá com medo do Vicentão, não? Tô falando com você, amigo. Ah, eu vou ter que tomar até tua bebida agora? Pelo amor de Deus. E aí, vai fazer o que agora? Pra você ver quando o caba não tá com sorte, sabe? Hoje pela manhã eu levantei. Hoje eu meti o meu devidinho na cabeceira da cama. Doeu pra dedéu. Perdi meu emprego hoje. Sim, atrás essa história. Peguei minha mulher, me traí com três cabas de uma vez só. Bem feito. Daí eu peguei um copo aí pro teu veneno pra eu tomar, viu? O caba aí toma também, viu? Epa, manhinha. O caba pode nem morrer, hein, pai, né? Sabe de nada, inocente. E chegamos ao final de mais um vídeo. Você gostou do vídeo? Então comenta aqui embaixo o que foi que você achou. Que eu quero ler o teu comentário. E vou dar coraçãozinho em todo. Então comenta aí. Ó, tira um print de qualquer parte desse vídeo. Compartilha lá nos stories do Instagram. E marca arroba dan silva oficial. Que eu vou repostar todos lá no meu Instagram. Tô esperando você lá no Instagram, hein? E pra finalizar, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do Facebook e do WhatsApp. Pra fortalecer o canal e espalhar sorrisos pelo mundo. Tô esperando aí. Conto com o seu apoio. E aí, bora tomar uma? Caralho, um take só pra isso mesmo que eu vi, velho? Puxa, eu não consegui entrar oficial lá. Epa, aí, foi um take só mesmo, velho? Ô, é mentira minha, velho. Vixe do bom, a Heineken hit na coisa também. Hey Let's go Let's go Tchau.